O morenho, cheiroso e gostoso, aqui você tem É um corpo de água e da cor, um pecado que faz seu reino Este beijo molhado e canta visual, que você me deu Pensa por frente, que a volta da gente já vai se esquecer Quando você responde umas coisas, progressa, alemão e as esconde Porque se revela, maldade da raça, este cheiro no alto Enchendo de farro, saudade de ser dessa simples beleza Teu corpo morena, morena e não é você Eu não sei o que é, sorrindo, ouvindo, vivendo em você Eu não sei o que é, sorrindo, ouvindo em você Quando você responde umas coisas, progressa, alemão e as esconde Porque se revela, maldade da raça, este cheiro no alto Enchendo de farro, saudade de ser dessa simples beleza Teu corpo morena, morena e não é você Eu não sei o que é, sorrindo, ouvindo em você Sou fina, que é, sorrindo, ouvindo em você Este corpo moreno, cheiroso e gostoso Que você tem Encontro o meu pai da voz, um pecado que faz também Neste peixe morrer, estou ameaçado, aqui você vem Eu tô muito diferente e a volta da gente já vai se esquecer Aplausos